E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa do canal Família Della Torre. Somos uma família de Presidente Prudente do Interior de São Paulo. Estamos morando aqui em Portugal, no Algarve, há dois anos e cinco meses já, galera. E hoje foi um dia super tenso de trabalho. Trabalhei hoje de manhã das 8h às 4h. Pra quem não sabe, eu trabalho no Lar de 12h. E depois do Lar, eu ia fazer uma faxina. Mas eu deixei a faxina pra amanhã, porque hoje eu vim descansar. Vim relaxar, desestressar, galera. Vimos aqui na praia. Primeiro a gente foi na Praia da Salema. Depois a gente foi buscar o Davi. E agora a gente tá aqui na Praia das Cabanas Velhas. Tá eu, Pedroca, Ana Paula. O Davi tá lá, lá no mar, jogando as pedrinhas. Gente, eu já vim aqui nas Cabanas Velhas várias vezes, mas nunca teve... Cadê? Esse barulhinho de música. Tem até DJ aqui hoje, vocês acreditam? Tá muito chique hoje. Tem até DJ. E tem bastante gente. Hoje tá gostoso, tá calor. Hoje é quarta-feira, galera. E sabe, né? A gente não tem sábado e domingo, então qualquer dia é dia, né? Qualquer dia é dia de folga. Vou mostrar aqui pra vocês, virar a câmera pra vocês ver, galera, como é que tá aqui. Aqui, ó. Tá com um pouquinho de vento, mas tá bandeira verde. Quer dizer o quê, Pedro? Bandeira verde? Que o mar tá... Que pode mergulhar. Que pode mergulhar. Que o mar tá calmo. Pode tomar banho e pode tudo. O Davi tá ali, galera, olha. Ali, jogando as pedras. Estamos aqui, ó. Tem bastante gente, bastante família aqui. E o ruim daqui, a única coisinha ruim que eu achei foi as pedras. Tá vendo essas pedras todas que tá aqui? Tudo ali na beira tá cheio de pedra. Então não dá pra entrar no mar. Tipo, dá. Mas é horrível, porque fica pisando nas pedras, né, Pedro? Eu entrei um pouquinho com as crianças, mas logo eu saí. O Pedro que foi lá mais profundinho pra mergulhar. Mas bem aqui no começo tá lotado de pedra, gente. Então é ruim pra andar. Mas, tirando isso, tá ótimo. Olha o sol. Deixa eu virar pra cá pra vocês verem, olha. Ali as mesinhas. Ali é onde o pessoal tá deitado. Ali é um restaurante, aquela parte branca. Tem um DJ instalado ali. E é pertinho, pertinho. Dá o quê? Uns cinco minutos de casa. Cinco minutinhos de casa, a gente já tá aqui nessa praia, galera. Oi, gente. Já é um outro dia, como vocês estão vendo, né? A gente veio aqui na praia de Burgal. Já trabalhei hoje. Depois do cervejinho, nós já fizemos uma limpeza. E viemos aqui na praia de Burgal. Trazer as crianças pra um tetrinho que tá batendo aqui. A gente veio aqui. Você vai beber um suquinho? Ai, que cotoso. Olha, agora já acabou o primeiro. E a gente tá sentadinho aqui. Aqui foi os banquinhos... Aqui, eles que colocou, né? Pra assistir, né? Os banquinhos de capim. Bem na frente do mar aqui, da praia de Burgal. O Pedro não tá, porque o Pedro tá na casa de um amiguinho. Porque eles foram na piscina na casa de um amiguinho. Então só veio o Davi hoje. Já acabou. E daqui a pouco vai ter outro. O primeiro, como que chamava o primeiro? Não era o teatro? É malabarismo. Primeiro era malabarismo, né? Era um clown. Era uma espécie de um palhaço. Era um palhaço, isso. Clown. E depois... Depois... É um cine-teatro. Cine-teatro? Fala. Legal pras crianças, gente. Bem legal. E aqui é um ar livre. Graça, não paga nada. Na frente da praia. Muito gostoso. Vim dar uma voltinha com as crianças. E como o dia? Vai até 9 horas da noite. Então dá pra ficar com as crianças, porque ainda tá de dia. Ainda tá claro, né? Aqui, a gente tava aqui, gente. Agora o pessoal tá desmontando. E agora nós vamos pra casa. Bora, neném? Sim. O devia tá com a roupa da escola ainda. Do jeito que chegou da escola. Fala pra galera. Oi, galera. Tô vindo com vocês. Bora. Aqui é a praia de Burgão. Porque aqui é chique, gente. Vem, Pedro. Já estamos aqui de volta. Então fomos lá em casa. Agora eu vou buscar o Pedro. Ele tava na casa do amiguinho. Aí veio a Gêmeos. Veio a Kelly. E voltamos pra cá, que agora vai ter outra apresentação, gente. Agora é 8h30, 8h40. Olha o tempo. Ainda tá de dia. Olha aqui, galera. Nossa, e tem gente. Tem um cara ali. Nossa, deve tá muito frio. Tá lá. Olha que linda esse mar. Olha esse céu. Agora vai ser ali, gente. O cinema. Vai ser bem ali. Olha lá. Agora as crianças já foram lá pra assistir. E os pequenininhos não vão poder assistir. Porque é pra maiores de 6 anos. E o Davi e o João vão ficar de fora. Tão ali brincando. Nós vamos ter que ficar 20 minutos aqui fora do frio. Esperando. Mas tá bom. Não vale a pena, porque eles vão ali se divertir um pouquinho. Esse aqui tá na corrida, né? Você tá na corrida? Olha lá. Agora as crianças vão entrar lá pra dentro. Tão tudo ansiosos. Aí pode entrar só de 8 pessoas. Olha o Ezo. Pedro. Ih, gostou? Sim. A gente entrou dentro daquela van. Foi uma viagem muito louca. A gente entrou numa história de romance. É? Você cheirou? Tá com o olho vermelho? Foi legal? Foi. Foi? Muito divertido? Aham. Tipo, o cara tava num encontro. E depois a menina, né, não chegou. E ele bebeu tanto, 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 que ficou bêbado assim. Ficou assim e depois ficou assim. E depois dormiu. Que legal, amor. E aí depois... Depois, tipo, ele se encaixou em um fantoche e ficou com um pau assim, um garfo assim, de dois, com uma bola espetada. E depois, tava assim, ó. Uma ilionete foi muito legal depois de quando. Ai, que legal, nego. Agora vai outra turma e agora a gente vai embora, gente. Olha. Agora já tá tarde da noite. Agora sim. Agora é nove e meia da noite. E vamos embora. Já deu uma acalmada no movimento. E agora vamos embora. Né, criançada? Foi legal? Foi. Gostaram? Foi muito legal. Foi muito legal? Ah! E agora pra finalizar a noite, a gente vem aqui no McDonald's. Se as crianças tá tudo com fome. Vem aqui tudo pra comer um lanchinho, que ainda tá aberto. Agora é dez horas da noite, galera. E como o Diego... O Diego e o Ricardo, eles trabalham até a noite, né? O Diego trabalha até meia-noite. O Ricardo até a noite, dez e pouco, né? Então a gente não vai embora. Vai ficar esperando ele sair do serviço pra todo mundo ir embora. E é isso. Estamos aqui no McDonald's agora. Vamos comer. E depois partiu o caso. E é isso, galera. O nosso vlog de hoje foi esse. Foi dois dias muito legais. Um dia, o primeiro dia, foi eu sair do serviço. E fui pra praia com as crianças. Pra gente relaxar um pouquinho na praia. Fui com a minha cunhada, que ela tava de folga do restaurante. Quem trabalha no restaurante é um dia só de folga. Então tem que aproveitar o máximo, né? E ela foi junto com a gente. E depois, no outro dia, que eu saí do serviço, tava tendo umas apresentações em Burgal. Que é de graça. E é pra criança. Então eu aproveitei também... Depois que eu saí, trabalhei no lar. Saí, fiz uma faxina rapidinho de uma hora. E fui com as crianças e com as meninas lá pra Burgal. Pra apresentação do teatro. É muito importante pras crianças também poder sair um pouquinho da rotina, né? Porque eles acabam entrando na nossa rotina só de trabalho e casa, trabalho e casa, trabalho e casa. Então pra eles é muito importante isso também, né? A gente dá uma volta com eles. Distrair um pouquinho a cabecinha deles. É bom pra gente, mas principalmente pras crianças. Não ficar tão presa dentro de casa, né, gente? E é isso aí. Eles amaram, amaram, amaram. E nessa época de verão tem bastante atrações aqui em Portugal. Aqui na nossa região tem várias atrações. E sempre que eu puder levar eles, eu vou levar. E é o bom que é tudo de graça, gente. É tudo de graça. Todo mundo vai. Claro, tem uns que é pra idade, né? Quando, que nem o último, não podia a idade do Davi. Só podia o do Pedro. Mas o primeiro, o Davi pôde entrar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vlog de hoje, tá bom? Deixa o like se você gostou. Comenta aí o que você achou do nosso vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Ah, segue a gente lá no Instagram, família delator, tá? Um beijo, fiquem com Deus e tchau. Tchau, tchau.